Você está vendo? Mas eu quero que as empresas nacionais venham. E aí a pergunta que você faz é importante. Tem infraestrutura? Nunca teve infraestrutura boa. Nos anos 90 se entendeu que a infraestrutura podia perfeitamente ser feita também pelo setor privado. Tudo podia ser privatizado, então se abandonou o assunto. Depois que foi retomado, isso foi retomado com o PAC. Com o PAC agora está se fazendo. Nós estamos perdendo um pouco esse atraso. Agora, o problema da infraestrutura não é um problema fundamental do Brasil. Quanto à mão de obra, nós temos sim. Claro que é típico de países como o Brasil você ter uma mão de obra razoavelmente qualificada desempregada. Ou mal empregada. Empregada em atividades que estão aquém das suas potencialidades. Por quê? Porque o que é fundamental numa economia é que haja investimento. Para haver investimento é preciso que haja expectativas de lucro. Para haver expectativas de lucro é preciso que haja demanda. Quer dizer, demanda interna e demanda externa. E nós estamos tirando tanto a demanda interna quanto a externa. A demanda externa e tudo isso por causa do câmbio. Então, você veja, agora, depois que essa crise rompeu, eu estou falando sobre taxa de câmbio há 10 anos. Eu fiquei conhecido como o homem da taxa de câmbio. Mas a graça, quer dizer, e os economistas estrangeiros, e as aulas que eles dão nos seus PHDs lá nos Estados Unidos, etc. Câmbio é uma coisa que eles não gostam nada. Só discutem um pouco em macroeconomia e nada mais. Mas o fato concreto, que depois da crise, o que fez os Estados Unidos? Começou uma guerra cambial. Para baixar, para desvalorizar o dólar. Porque desvalorizar o dólar, quer dizer, é a forma de eles saírem da crise. Claro que os chineses não deixaram, fixaram o yuan no dólar. Agora os brasileiros deixaram. E está essa maravilha. Então, a gente tem que se defender. Quer dizer, esse mundo global é um mundo de competição. E nessa competição, então, cada um tem que cuidar de si próprio. Então, a respeito dessa desvalorização, assim, do real, professor? Não. Quer dizer, qual é o problema da desvalorização? Por que que, quer dizer, o Brasil precisava muito que a taxa de câmbio do Brasil, em vez de ser 1,80, chegou até 1,55 por dólar, fosse 2,30, 2,40. Essa que é a boa taxa. Essa que viabilizaria, tornaria competitivas as nossas boas empresas. As nossas empresas competentes em termos internacionais. Agora, então, vamos fazer muda para lá. Não é assim, não. É complicado. Por que que os governantes não fazem isso? Não fazem objetivamente por três motivos. O primeiro motivo é porque, na hora que você desvalorizar o câmbio, há uma pequena queda de salários. Se houver uma desvalorização de 30%, os cálculos são que deve ter uma queda de salário real de 6% imediatamente. Depois, você recupera rapidamente isso porque o país passa a crescer muito mais depressa, o emprego aumenta e os salários aumentam. Mas há uma perda imediata. Então, isso é politicamente desagradável. Segundo, quando você desvaloriza, há uma certa inflação. Quanto, às vezes muito pouco, às vezes um pouquinho maior, mas aumenta a inflação. De forma que você não vai poder atingir a famosa meta de inflação. É outro custo. E terceiro, você tem que, as empresas que estiverem endividadas em dólares, vão ficar em dificuldade. Se estiver muito endividada, pode até falir. Então, esse é outro motivo que as pessoas têm medo de mexer nisso. Então, no fundo, no fundo, é uma troca entre o curto e o médio prazo. Quer dizer, no curto prazo é melhor deixar tudo como está. E esperar que, por obra e graça do Espírito Santo, as commodities ou alguma outra coisa beneficiem o Brasil. Mas, se você quer realmente crescer mais, você tem que fazer essas medidas de correção. E isso, não é? Falta, a meu ver, pra isso. Quer dizer, eu não vou colocar isso como... Então, é culpa da Dilma? Não é. Quer dizer, ela é uma presidente séria, responsável, que está fazendo o melhor que ela pode. E é a primeira economista que é presidente do Brasil. Agora, o problema é que ela precisa ter mais apoio na sociedade. E o que é ruim aí, nessa história, é que a sociedade ouve quem? Ouve os economistas ortodoxos brasileiros, que pensam exatamente igual aos economistas ortodoxos americanos e ingleses. Quer dizer, e esses senhores, de lá de fora, não têm nenhum interesse no nosso desenvolvimento. Estão muito felizes com a taxa de câmbio que nós temos. Estão muito felizes com a taxa de juros que nós temos. Então, você vê que a nossa imprensa não ajuda, porque a nossa imprensa vai falar com esses economistas. Esses economistas dizem que nós estamos no melhor dos mundos possíveis. Ou, quando não dizem isso, porque eles são sempre contra o PT ou contra a esquerda, alguma coisa. Então, eles dizem, não. Mas isso é o que falta é infraestrutura, o que falta é educação, o que falta é honestidade. E essas coisas, quer dizer, esses são problemas eternos que qualquer país tem e que tem que ir consertando sempre. Enquanto que o problema do câmbio e dos juros não é um problema eterno. É um problema que nós podemos perfeitamente resolver. Professor, falando agora das importações, dar incentivos fiscais para produtos importados, aumenta a arrecadação dos estados, mas prejudica a indústria nacional, os produtos importados. Não. Qual seria a sua opinião sobre isso? Não, veja, uma política, o que chama-se política industrial, quer dizer, é você estimular a indústria, criando ou subsídios à indústria local, ou, e é o que eu creio que você está perguntando, criando tarifas de importação, que protegem, ou que visam proteger a indústria nacional. Quer dizer, as políticas de política industrial, além dessas, são desonerar a folha de pagamento, desonerar as empresas do IPI em certas condições, são várias coisas que o governo federal está fazendo. Eu acho que todas as coisas que ele está fazendo são boas, mas não são suficientes. No fundo, no fundo, são remendos, porque a política industrial é uma coisa que você deve fazer estrategicamente para beneficiar algumas empresas que você acha que realmente são importantes, que têm condições de competir internacionalmente, mas que precisam de um apoio em alguns momentos. Tudo bem, todos os países no mundo fazem, nós devemos fazer. Agora, quando você tenta fazer a política industrial como um substituto da política macroeconômica, e a política macroeconômica de colocar os preços no lugar certo, quer dizer, colocar a taxa de câmbio no lugar certo e o juros no lugar certo, quando você quer fazer como substituto, não funciona. Quer dizer, e o governo se sente muito tentado a isso. Já que é difícil mexer no câmbio, a gente vai tentar quebrar o galho por esse lado. Tudo bem, mas, infelizmente, não vai dar muito certo, não. Professor, e a respeito dessa questão, então, de estender a redução do IPI, o nosso ministro, Guido Mântega, ele disse que a contrapartida das empresas seria a manutenção dos empregos, né? E qual que seria a sua opinião, então? Então, eu sou a favor dessa ideia, quer dizer, mas é isso que eu vou dizer, é um quebra galho, né? Quer dizer, não substitui o câmbio, mas, como está difícil, como eu disse, ele está fazendo isso. Essa é uma das medidas que ele está tomando, são boas medidas. Mas o fato é que as pessoas, uns querem voltar ao governo Lula, não dá para voltar ao governo Lula porque o governo Lula teve esse aumento de preço de commodities que nós não temos mais. Pelo contrário, até há uma tendência a cair um pouco. Aí tem outros que querem voltar aos anos 70, quando o Brasil crescia muito fortemente e parecia que crescia só devido à política industrial e não à política macroeconômica. Mas, na verdade, em relação à taxa de câmbio, por exemplo, o que que acontecia? É que havia um imposto de importação médio de 50%, na importação de tudo. E havia um... variava de produto para produto, mas na média era 50%. Havia um subsídio à exportação de marafotorados de 50% também. E as commodities ficavam sem subsídio de exportação. O que que acontecia? Isso parece política industrial, não era. Ou era também, mas era fundamentalmente uma política macroeconômica. Por quê? Porque vamos supor que a taxa de câmbio fosse dois cruzeiros, era cruzeiro naquela época, por dólar, só para fazer um número simples. Dois cruzeiros por dólar. Aí, com 50% de imposto de importação, fica três cruzeiros por dólar, certo? A exportação também, dois cruzeiros por dólar, a exportação de marafotorados, mas com mais 50%, fica três. De forma que a taxa de câmbio realmente era três por dólar, não dois por dólar. Só era dois por dólar para as commodities, para o café principalmente. E essa diferença era o imposto. A diferença entre dois e três, um real, era o imposto, era o famoso imposto disfarçado, que os creficultores protestavam. Mas era fundamental, porque era isso que permitia, isso é complicado explicar por quê, mas era isso que permitia neutralizar a doença holandesa e fazer com que a taxa de câmbio ficasse no nível correto, que era o de três cruzeiros por dólar. Professor, o Brasil tem um cenário muito marcante, que é o da falência das micro e pequenas empresas, por que que isso acontece num número tão elevado e como que a gente pode fazer para tentar evitar, de repente, isso? Isso é difícil, viu? O primeiro estudo que eu fiz, isso há um século atrás, quando eu voltei dos Estados Unidos, foi sobre pequenas e médias empresas. As pequenas e médias empresas são fundamentais para um país, mas o número de empresas que fecham e que abrem é muito grande, sempre. Quando a economia está mais instável, isso se agrava. Eu não tenho dados recentes sobre o que está acontecendo com as pequenas e médias empresas. O governo tem se preocupado, existem instituições que procuram proteger a pequena e média empresa, desenvolver-se um sistema tributário especial para elas, que acho que é bastante bom, que é o simples. Mas o fundamental é que, para uma economia ser viva e ser atuante, é fundamental que tenha muitas pequenas e médias empresas, que os jovens empresários tenham oportunidade de inovar. E, para isso, então, é importante que eles tenham crédito e que tenham juros baixos. E que, portanto, possam ter expectativas de lucro. Eu não sei até que ponto essas empresas pequenas estão sendo também prejudicadas pelo câmbio apreciado, mas eu creio que também devem estar prejudicadas por isso. E como que o senhor vê a economia aqui no Rio Grande do Sul? Que tipo de investimentos são viáveis ou inviáveis aqui? O Rio Grande do Sul é um grande estado, tem uma grande indústria. E essa grande indústria no Brasil inteiro, inclusive no Rio Grande, está sofrendo o problema do câmbio. E está num processo de desindustrialização. Quer dizer, não obstante, eu não tenho notícias muito precisas sobre a economia, mas a última vez que eu tive notícias sobre a economia gaúcha, eu fiquei feliz porque me parecia que estava havendo uma recuperação boa. Quer dizer, porque aqui tem muito empresário capaz. Aqui tem uma classe média de administradores de muito bom nível. E, quer dizer, eu imagino que também a classe trabalhadora operária é de bom nível. Então, essas vantagens, elas são reais. A não ser que a política econômica geral seja muito negativa, elas acabam beneficiando o Rio Grande. Professor, e assim a respeito, quando se tem que tomar uma decisão difícil e que envolve vários pontos de vista, como por exemplo na construção da usina de Belo Monte, o que é preciso se avaliar? Isso é complicado, porque numa usina dessas, a primeira preocupação é econômica. Saber se realmente o custo por quilowatt ou hora que vai produzir aquela usina é realmente compensador. Eu creio que é, pelas informações que eu tenho. Mas aí você tem que ver os custos, e os custos ambientais fundamentalmente, que também são elevados. A minha impressão é que se exagera os custos ambientais. O governo, por outro lado, é importante que o governo mudou o projeto para reduzir esses custos ambientais. Já faz tempo. Assim mesmo, os ambientalistas continuaram ferozmente contra. Mas, e afinal, quando isso acontece no governo, isso acontece para as empresas, afinal, a decisão é uma decisão tomada pelo chefe do governo, como ela é tomada pelo chefe de empresário, e é uma decisão que é uma decisão. O que quer dizer isso? É uma decisão que é uma escolha em situação de incerteza. Você não tem absoluta certeza de aquilo que vai dar certo. Vai ser bom ou ruim. Mas, você respira fundo e decide. Vou fazer, ou decide. Não vou fazer. O presidente Lula decidiu o que ia fazer. Belo Monte. Então, estamos fazendo. Eu acho que agora já não. Agora temos que ver que seja bem feita. Há certas coisas que são realmente difíceis de tomar decisão. Veja o trem-bala também que estão falando. É um drama. Custa muito caro. Mas, eu estive na China. Ele já tem quilômetros e quilômetros de trem-bala. Aquilo é uma coisa... Eu fiquei impressionadíssimo com a China. Eu tinha estado na China há 32 anos. E, no ano passado, eu voltei. Eu fiquei realmente estupefato, espantado, com o desenvolvimento que houve lá. E, esse desenvolvimento decorreu, a meu ver, de um lado, de você ter um setor totalmente voltado para o mercado e altamente competitivo. E, depois, ter um setor de grandes empresas, da infraestrutura, do setor financeiro, que são estatais. Porque, esses setores não são controlados bem pelo mercado. Então, você tem uma combinação das duas coisas. Grandes empresas estatais, na infraestrutura e na indústria de base e nos bancos. E, milhares de pequenas, médias e grandes no mercado. O capitalismo e o mercado associados de maneira muito curiosa. Está dando um certo. E o câmbio certo. O câmbio, rigorosamente... Quer dizer, a China passou a ter um crescimento enorme a partir dos anos 80. Todo mundo atribui ao capitalismo. Sem dúvida, foi a abertura que o Deng Xiaoping fez, foi fundamental. Mas, se ele não tivesse, ao mesmo tempo, feito uma desvalorização cambial em 83, em 87, em 87, muito grandes, esses resultados não teriam acontecido. Professor, para encerrar, então. O senhor já foi administrador público, administrador de empresas privadas, presidente do Banco do Estado de São Paulo, entre outras coisas, né? Depois de todas essas experiências, por que o senhor decidiu pela carreira acadêmica? Então, a minha vocação acadêmica sempre foi muito forte. Quer dizer, eu... Quer dizer, a minha decisão, quando eu tinha 20 anos, era de ser um economista ou sociólogo do desenvolvimento. Essa foi a decisão que eu tomei, né? E ponto final. Era isso que eu queria. Mas aí, veio, por exemplo, a oportunidade da empresa. Eu participei do desenvolvimento do Pão de Açúcar desde a segunda loja. O que foi muito bom para mim, com experiência, foi muito bom para mim em termos financeiros, inclusive, porque eu ganhei um pouco de dinheiro e fiquei tranquilo. Mas, quer dizer, eu sempre fiz isso em part-time. Eu nunca trabalhei tempo integral para o Pão de Açúcar. Eu trabalhava seis períodos da semana. Quer dizer, eu dividia a semana em dez períodos, cinco tardes e cinco manhãs, e eu dava seis para o Pão de Açúcar e quatro para a escola, para a GV, né? E para escrever meus livros, meus artigos. Eu só fui tempo integral mesmo, foi quando eu fui na política. Mas a política, eu sempre fui para a política como convidado. Quando eu nunca me candidatei a nada, eu nunca pretendi ser um político. O que eu quis sempre na vida realmente era ser um intelectual, que ajudasse os brasileiros a pensar. E isso eu tenho feito com... E agora, nesses últimos 12 anos, que eu estou tempo integral na vida acadêmica, está uma maravilha. Professor, muito obrigada. Foi um prazer ter o senhor aqui no Em Questão. E a você que nos acompanhou também, muito obrigada. E até o próximo programa. 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 E até o próximo programa.